Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Este é um crime inaceitável e que tem que ser começado a ser combatido desde o sistema educativo e ao longo de toda a vida e no conjunto da sociedade. É um problema cultural que temos que ser capazes de salvar coletivamente na sociedade. O orgulho de ter sido nesta justiça, à época em que este crime se tornou crime público. Mas a experiência também nos ensinou que não basta a alteração dos tipos legais, nem tão pouco do sistema de repressão, para que nós possamos ter uma maior eficácia no combate e na eliminação desta chaga. Há algo que temos hoje seguramente. É mais verdade, mais conhecimento, menos ignorância, menos abafamento de uma realidade que durante muitos anos esteve escondida. Hoje, felizmente, é mais pública. E é por isso que é importante, esta primeira vez, que o Estado português declara luto nacional pelo conjunto das vítimas da violência doméstica e, em particular, da violência de género. Porque é um ato simbólico, mas é com os atos simbólicos que nós começamos a agir. E, sobretudo, damos uma resposta muito clara ao conjunto da sociedade a dizer não, nós não toleramos. Porque é a mensagem de confiança de que, desde esta Assembleia da República, ao Presidente da República, ao Governo, às magistraturas, às forças de segurança, não há indiferença, nem há ignorância relativamente a esta realidade, que dá confiança para que vão diminuindo as chifras negras e vamos conhecendo mais das chifras reais desta realidade. E esta realidade, infelizmente, não é uma realidade do passado, nem das gerações antigas. O que sabemos hoje sobre a violência e o namoro demonstra bem como estes paradigmas sociais se vão reproduzindo geracionalmente e continuam a existir, mesmo entre os mais jovens. E é por isso que é muito importante nós agirmos, e agimos das diferentes formas. Continuando a reforçar a rede de apoio às vítimas, continuando a reforçar a formação de magistrados, só o ano passado o SES formou mais de 400 magistrados, reforçar a formação nas Forças de Segurança, mas também articularmos melhor a informação e a resposta de cada uma das entidades, de forma a que a informação não se perca e possamos todos ter melhores resultados. É para isso que temos de trabalhar e é para isso que, felizmente, há um enorme consenso parlamentar para que avancemos. Quanto ao mais, se ler a resolução do Conselho de Ministros, aprovada hoje na Generalidade, o Governo não se propôs estudar a criação de nenhum tribunal especial. Propôs, simplesmente, estudar, seguindo, aliás, a recomendação do Conselho da Europa, formas de ter em conta a especialização na avaliação deste tipo de criminalidade, designadamente através de tribunais de competência mista, de forma a poder haver uma melhor compreensão desta realidade. Porque esta realidade não é uma realidade meramente criminal, é também uma realidade familiar e onde o conhecimento das diferentes valências e das diferentes realidades da vida e das diferentes compreensões e dos diferentes ramos do direito, muito ajudará seguramente a uma maior eficácia no tratamento deste fenómeno e na sua repressão penal. É isso que devemos estudar, primeiro, porque perante os números que temos, não temos o direito de não estudar, mesmo aquilo que achamos que pode não ter resultado, e perante as recomendações do Conselho da Europa, também devemos ter a humildade de ouvir, pensar e refletir para ver se adequa ou não adequa à Constituição. E, sobretudo, evitar algo que, passados estes anos todos, sob o 25 de abril, convém nunca mais confundirmos, que era o que era o odioso Tribunal Plenário e a criação de tribunais para julgar presos políticos com aquilo que é a competência especializada que permite uma melhor aplicação da justiça. Muito obrigado.